A Polícia Militar foi acionada pelo Fórum da Comarca de Juara, onde o indivíduo estaria no local com o mandado de prisão civil em aberto. A guarnição foi até o local onde foi encaminhada, ela foi auxiliada pelo policial militar que fica de plantão no fórum e o indivíduo foi conduzido para providências. Esse mandado era de cunho civil, então provavelmente seria de pensão alimentícia. Teve também uma ocorrência de um motorista que dirigiu embriagado e acabou batendo ali em um muro. O senhor poderia estar nos dando em mais detalhes? Isso, a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário do estabelecimento comercial, um espetinho, o qual informou que uma caminhonete havia colidido contra o muro do estabelecimento, sendo que em seguida o condutor havia evadido-se do local. A guarnição foi até o local e em diligências acabou localizando essa caminhonete, assim como o condutor, na mesma avenida, na José Alves Bezerra, um pouco mais à frente, próximo ali à lombada eletrônica, onde o condutor aparentava estar sob influência de álcool. Foi realizado o teste do etilômetro, onde foi constatado 1,53 miligramas de álcool por litro de sangue, sendo então encaminhado para a autoridade policial, para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências relacionadas ao fato. Além disso, foram tomadas também as providências administrativas de trânsito. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.